Todo mundo já postava na data, e ontem a Apple confirmou. No próximo dia 25 de março, a empresa vai realizar um evento em sua sede na Califórnia. Durante o encontro, devem ser apresentados os detalhes do novo serviço de streaming de vídeo da maçã, que chega para concorrer com a Netflix, e também o novo sistema de assinaturas do Apple News, cuja divisão de receitas despertou o ira de criadores de conteúdo mundo afora. A Apple quer ficar com 50% dos lucros advindos das assinaturas, mesmo sem ajudar em nada na criação do conteúdo. Além desses dois comunicados, há a possibilidade da Apple mostrar também os novos modelos dos AirPods, os fones de ouvido sem fios que viraram febre mundo afora. Especula-se que talvez um iPad de entrada também possa aparecer no palco do Steve Jobs Auditorium. Como sempre, você acompanha todos os detalhes no olhardigital.com.br HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br Acesse hostgator.com.br